Oi, gente! O pacto antinupcial é um contrato escrito que trata sobre qual o regime de separação de bens o casal vai utilizar durante a relação. Ele depende da aceitação dos dois e só possui efeitos após o casamento. Por isso, o pacto é conhecido como um negócio jurídico na modalidade suspensiva, uma vez que caso não seja realizado o casamento, o mesmo não produzirá efeitos. Este pacto pode ser chamado também de convenção antinupcial ou ainda de acordo pré-nupcial. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. Antes de tudo, o contrato precisa ser feito por meio de uma escritura pública. Não se pode tratar sobre o regime de bens que a União vai permanecer por mero contrato particular ou um simples termo no casamento. Essa característica é essencial. É necessário que os companheiros sejam capazes para firmar o pacto. A capacidade é a mesma exigida para o casamento. Caso sejam menores, necessitam do consentimento dos pais para casar e da assistência deles para a celebração do pacto. Os artigos 1653 e seguintes do Código Civil de 2002 estabelecem as regras para a celebração do pacto antinupcial. Entretanto, a Lei 6515, de 1977, trata sobre os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento e como vai se processar. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo!